Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o homem que caiu na terra do Walter Tables. Esse livro foi escrito em 1963 e o autor é norte-americano. Ele retrata um período posterior de 1985. Trata uma ficção científica. Eu acredito que ele ficou mais famoso a partir do filme, do filme com o David Bowie. Aqui a gente tem um Antiano que vem de Anteia. Esse ser de outro planeta que vem de Anteia desce na terra, ele caiu na terra, mas já foram 20 anos de projeto para ele poder conseguir vir à terra com o intuito de poder trazer o restante dos sobreviventes de Anteia para um planeta que pudesse ter vida, natureza, água, porque Anteia, em decorrência das inúmeras guerras que tiveram lá, praticamente toda a população foi dizimada e é um lugar extremamente deserto, com pouca possibilidade de sobrevivência. Só que ele chega na terra com esse intuito, com esse projeto, e a partir disso ele não dá essa relação com os terráqueos. Ele acaba se perdendo desse propósito, então ele é um homem muito inteligente, ele é mais inteligente que a população humana e ele traz inúmeras inovações tecnológicas que ele vai patenteando e a partir disso ele vai criando uma fortuna gigantesca e dessa fortuna gigantesca ele já vai criar um tipo de nave para poder chegar em Anteia e resgatar a população. Então assim, a gente tem esse alienígena, que é o Newton, ele se denomina com esse nome quando ele está aqui na terra, e esse alienígena, ele tem, assim, é um livro de ficção científica, mas que traz uma perspectiva da melancolia, da solidão e de entrar num estado de perdição. E ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, 1963, né, que é o ano que o livro foi escrito, ele retrata muito o contexto da Guerra Fria, né, e a gente tem muito essa atmosfera aqui do livro desse pré-guerra, dessa coisa obscura que pode se tornar um tipo de destruição mundial, né, de bombas atômicas, enfim. Então tem um pouco disso aqui nesse livro, apesar de que chama atenção também que o livro foi escrito em 1963 e ele retrata um contexto de 1985, né, isso é interessante, assim, o pensamento do autor tecnológico, do que ele esperava para o mundo. E aí a gente entra também com alguns livros, como 1984, do George Woh, né, que pensa nesse mundo distópico, futurístico. Esse livro aqui também me lembra um filme chamado Possessão, que ele acontece do lado do Muro de Berlim, que tem uma perspectiva do drama, e no meio do drama parece que tem um alienígena também. Então, assim, eu vejo um filme que é muito dramático, tem esse contexto dramático e depois ele vai entrando para uma questão da ficção científica, né, mas muito com esse tom mais melancólico do vazio existencial. Aqui nesse livro a gente tem três personagens, digamos, principais. Um deles é o Newton, que é esse anti-ano. Tem um professor, o professor cientista Nathan Bryce, que perdeu a mulher por câncer. Desde então ele sempre está nessa sensação de luto. Tem uma moça chamada Beth Ju, que é a moça com quem o Newton vai se casar e que fica rica, é uma caipira, e fica rica, mas não sabe muito bem como viver feliz a partir dessa nova possibilidade de vida que o Newton dá para ela, né, oferece para ela. Todos os três, assim, extremamente felizes dentro desse mundo. É um mundo ali, obscuro, que parece que é um vazio, um intermitente, é algo que não tem sentido. São relações superficiais ou supérfrias ou algo que alimenta eles todos de um modo muito negativo, assim, de muitas maneiras. Então o Newton, ele vai ficando alcoólatra, não vai avançando no projeto dele de resgatar famílios, anti-anos, e as coisas vão para um outro caminho e ele perde o controle um pouco da situação. Um pouco não, ele perde o controle total da situação. E aí tem essa perspectiva disso que ele é atravessado pela solidão, pelo vício, pela dúvida da própria existência, sentido das coisas, assim. E o tempo todo, assim, para ele é muito desconfortável estar na Terra por causa da pressão. Então a Terra, ela tem uma pressão, então o corpo dele, o tempo todo ele sente um peso maior, uma dificuldade de respirar, ele é muito magro. Então andar para ele é muito difícil, se locomover, subir em lugares mais altos, a pressão dele puxa ele para baixo. Então é sempre muito desconfortável. Eu li um artigo chamado, é um artigo do Lúcio Reis Filho, put mais alto, eu me esqueci o nome, aumente o volume do som, o nome do artigo, que ele vai mais em cima do David Bowie, e é engraçado como o David Bowie, ele pegou esse personagem antiano, alienígena, e se pôs enquanto alienígena. Então ele criava essa dúvida do quanto ele, aquele ser esquisito, também era o nosso querido Newton aqui do livro. Uma frase que tem, né, dessa dor latente que residia nos músculos do Newton, né, o tempo todo essa pressão e uma dor latente o tempo todo com ele, assim, e ele não dando conta daquilo, ele se perdendo e perdendo o sentido dos seus objetivos, assim, na Terra. E aí tem uma parte do livro que diz, sua mente caindo em uma escuridão tão profunda quanto a do vazio que você parava de sua casa. Então também essa questão, né, assim, é um planeta extremamente distante do outro, então o que é que a gente tem aí é o vazio do espaço, né, também, e essa solidão de ser alguém num lugar que não é seu, com pessoas que não são as suas, e com uma raça que não é a sua também, e o que te distancia da tua raça, assim, é um universo, né. O contexto desse livro me lembrou também o Complexo de Portinói, Philip Roth, porque no Complexo de Portinói o personagem principal, ele se culpa muito por ser judeu e por não ter passado o que os seus conterrâneos judeus passaram na Segunda Guerra Mundial. Então ele não foi perseguido, ele não foi pra campo de concentração, e ele não sofreu isso tudo. Então a sensação de culpa é muito grande, né, desse personagem de ter uma vida tão banal, perto do que as outras pessoas sofreram por serem que nem eles, judias, no caso. E aqui nesse livro eu tive essa sensação também, né, porque vem da Segunda Guerra Mundial, né, tivemos a Primeira, a Segunda Guerra, década de 60, apesar de estar retratando 1985, mas parece que tem esse peso do vazio, de uma superficialidade de existência, a gente passou por uma guerra, passou por outra guerra, e o que a gente tem é isso, assim, né, e a iminência de uma outra guerra também, né, um mundo dividido e tudo mais. Então parece que a vida, ela, a vida que se tem, confortável, de muitos modos, diante do que era no passado, mas o quanto a culpa nisso, a moda, como se isso, tão difícil de suportar esse estado de bem-estar das coisas, e até pro próprio Antiano, que ele chega na terra de um mundo deserto, que não tinha vida, assim, possível, muito rara, né, rara efeita, e ele chega num lugar extremamente rico, com tantas coisas, uma natureza extremamente vasta, mas o quanto vai pesando nele, vai pesando nele, vai pesando nele, e ele vai se perdendo e ele vai se destruindo. Tem uma relação com a destrutividade, né, essa humanidade também que é autodestrutiva, mas ele vem de uma raça que se destruiu, e ele quer tentar ensinar isso de algum modo, mas esse processo de destrutividade, ele é muito presente, assim, independentemente dos seres. Eu assisti o filme faz um tempo, no período que eu assisti, eu não curti muito, mas deixo a dica, assim, né, é interessante ter esse diálogo pra perceber e sentir a relação do livro com o filme, o próprio autor também, né, o David Bowen, no caso. É isso, essa edição, ela é muito bonita, bem caprichada pela Dark Side, né, Olhar de Guarda, os capítulos, se eu não me engano, são três fases que o livro tem, 1985, 1988, enfim, aqui deixo a dica do Homem que Caiu na Terra, do Walter, Walter Tevez. No mais é isso, pessoal, esse é o Albert por aqui, até o próximo vídeo, tchau!